Boa noite, mais uma mentira do presidente Bolsonaro agora no debate, tem que voltar novamente aqui para lembrar a todos que efetivamente o orçamento secreto, que pelo jeito não é tão secreto, ele tem a lista de quem recebe, não diz os nomes, mas diz o número que os deputados de esquerda teriam recebido, quer dizer, está secreto para a gente, está secreto para a imprensa, para ele, claro que não, ele que executa o orçamento, essa prerrogativa é dele, ele não é do poder legislativo, mas eu encaminho aí a mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da república e pelo ministro Ramos, são os dois criadores do RP9, de fato o congresso tentou, sessão do congresso, LDO não passa pela câmara, sessão do congresso presidida pelo senador, presidente do congresso nacional, não tem nada a ver com a câmara, ele vetou, o veto foi mantido e ele criou o RP9 por uma mensagem assinada por ele e pelo ministro Ramos, essa é a verdade, infelizmente, de verdade, eles conhecem.